Eu vou estar com ela no meu voo Eu vou estar com ela no meu show Eu sei que você me quer Já a hora cê sabe qual é Eu sou apaixonado em você Só penso em você Era chuva caindo lá fora E eu escutando você Falando o meu nome Falando o meu nome E o meu sobrenome Eu sei, eu sei Olha pra ela Menina, baby É só carinho, corpo e boneca Minha pons é a favela A chuva cai lá fora E eu querendo te ver Só quero ficar com você Me dá sua mão Me dá um rola em Plutão Por que tô apaixonadão Sai com ela Obrigado por me desculpar É que hoje eu te conheço bem melhor Por isso que eu te amo mais Irmãos E mais Mais Muito mais Muito mais Bebê Ela quer um loco Eu sei, sei que cê quer o corte Uma B de aparelho se stop Então vem aqui E eu não voto tão forte Quando eu tô longe da beijade Estou, tô, tô, que eu não fico bem Quem tem a coragem que faz uma volta de teste em alguém Calcular A rota Pra colar Aqui, bebê, quero te ver Quero assistir um media fix com você Lá em casa Sai com a metade Baby, não consigo esquecer você Desde o momento que fui te conhecer Só me é que era você Tudo mudou e foi pra valer Bebê, eu sei que cê é a minha bela Sei que eu tô sumido, mas tem de entender Isso é pra você Vou abordar tudo, amor Isso tudo me causa dor Sim, vai ser que nunca aberto Mas amor, se tu me esperou Prometo, sou seu amor Isso tudo que sai da alma É você que me acalma É o que eu quero te fazer feliz Te levar pra Paris Eu sei que tá tudo difícil Mas eu sou que eu fecho Baby, eu te amo Sai com a metade Mas amor, onde eu vou Sem você Minha, eu preciso te ver Minha saudade de você Aqui no meu app Tô tentando pra valer Hoje eu só quero você Só você me faz feliz Você vai fazer Baby, não consigo esquecer você Desde o momento que fui te conhecer Só me é que era você Então vem 600 Uh, oh i, oh Baby, ela quer um love Eu sei, sei que cê quer um gote Marra bem de aparência cês nobres Então vem R e eu não boto tão forte Jum Bell